Concedo, por um período de até três minutos, a palavra ao representante do PDT, vereador Aloysio Sampaio. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa do senhor presidente Edvaldo Marques e, em nome dele, saúdo os demais colegas vereadores aqui que estão em posse. Caros vereadores, meus senhores e minhas senhoras, assumo esse mandato eletivo que o povo de Terezinha me concedeu por quatro anos, imbuído nos melhores sentimentos de poder prestar relevante serviço a essa cidade. Agradeço a Deus por viver esse momento. Agradeço a todos que acreditaram nos meus propósitos. A minha família, em especial aos meus pais, Benício Sampaio e Lígia Sampaio. A minha filha Maria e a minha esposa Euka. E todos os seus, meus amigos, meu partido, PDT, meus eleitores e colaboradores do processo eleitoral. Assumo nessa oportunidade o compromisso de ser incansável na missão que me foi confiado. Estejam todos vocês certos que farei tudo para desempenhar um grande mandato. Procurarei inovar e encontrar caminhos que melhorem substancialmente a vida das pessoas dessa cidade, onde nasci e escolhi para viver. Obrigado, Terezinha. Representando o DEM, convido para fazer uso da palavra o vereador Antônio José Lira. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os colegas na pessoa do conceituado presidente, coronel Edvaldo Marques. Quero cumprimentar a minha família, cumprimentar o meu partido do coração, democratas, na pessoa do primeiro suplente, Luiz Marinho. Cumprimentar cada homem, cada mulher, cada criança e ser muito rápido. Dizer que a palavra do Antônio José Lira, ela tem que ser marcada por uma lição de vida. Dizer a cada um que está aqui presente, que quando a gente quer um objetivo, quando a gente acredita, primeira coisa, mesmo contrariando os cientistas políticos, os marqueteiros com todo respeito, mas quando você acredita num compromisso e no seu sonho, a primeira coisa que você tem a fazer, quanto mais acredita, é não ouvir os outros. que isso fique marcada, porque o poder da comunicação é tão forte, que mesmo a pessoa querendo te ajudar, mesmo gostando de você, mesmo tendo boa fé, ela às vezes te dá um conselho e é castrado o teu sonho. Eu finalizo as palavras dizendo o seguinte, que 20 anos não são 20 dias. Eu era cabeludo, estou careca. Como diz o cantor Oswaldo Montenegro, alguns sonhos que eu tinha, ficaram para trás. Alguns segredos, já não são mais segredos. E eu finalizo aqui sim, dizendo o seguinte, que o compromisso que eu tenho, ele é tão grande, que eu assumo, com Deus, com minha consciência, o maior compromisso que está dentro de mim. Dizer sempre o não, a subserviência. E quero só dizer aqui, que a primeira batalha que eu vou enfrentar, doa quem doer, é junto com Teresina, lutar pela licitação do transporte coletivo de Teresina. Quero conviver com meus pares, quero ser amigo de cada vereador, mas, o que eu quero, é passar por cada rua, cada zona urbana, cada zona rural, e o eleitor chega para mim e dizer, Antônio José Lira, eu tenho orgulho de você ser vereador de Teresina. Obrigado, obrigado, meu Deus, de coração, de ter me dado essa oportunidade. E quando eu me ajoelhei, não foi à toa, foi emoção. E eu não vejo a hora de estar na Câmara Municipal. Obrigado, boa noite e vamos em frente. Representando o PTB, convido o vereador Carlos Filho por até três minutos. Senhoras e senhores, autoridades presentes, amigos e familiares, colegas vereadores e vereadoras, agradeço inicialmente aos meus colegas do PTB, Graça Mourinho, Antônio Aguiar e Paulo Roberto, pela indicação de poder representar nosso partido neste ato. Agradecemos também a todos os amigos e amigas que acreditaram em nossas propostas e aos nossos familiares, pela paciência e compreensão pela nossa ausência durante a campanha política. E, em especial, a Deus pelas graças que nós alcançamos. Hoje é um dia de festa. Festa da democracia, que é a institucionalização da liberdade. que é o regime que tem como base os direitos fundamentais do homem, que nos possibilita eleger nossos representantes pelo povo. No respeito à vontade da maioria, protegemos o direito da minoria. Na democracia, as eleições devem ser livres e justas e devem prezar pela liberdade de expressão. Os cidadãos não têm apenas direitos, têm também o dever de participar do sistema político, que, por outro lado, protege suas liberdades. O voto é uma conquista e não uma obrigação. No Brasil, as câmaras municipais de vereadores constituem o primeiro nível do exercício político. A palavra vereador, etimologicamente, vem do verbo verear, que significa aquela pessoa que vereia. É aquela pessoa que tem como obrigação zelar pelo interesse dos munícipes e suas necessidades através da elaboração de normas, leis, solicitações, etc. Em parceria com o prefeito, o vereador zela pelo lugar onde moramos, pela vizinhança, pelos bairros e comunidades, pelos caminhos que precisamos utilizar no ir e vir da nossa rotina diária. Todos nós temos uma causa comum, a construção de uma cidade mais cidadã, igualitária e produtiva, nos quais as gerações futuras possam ter uma vida melhor. E o futuro se faz todos os dias, num processo permanente. É este o compromisso que nós, vereadores do PTB, temos com a nossa querida cidade de Teresina. Feliz Ano Novo a todos e que Deus nos abençoe. Concedo a vereadora Selene Fernandes, representando o PT do B, para fazer uso da palavra em até três minutos. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, meus caros colegas vereadores, senhoras e senhores, e demais autoridades presentes. Hoje inicio uma nova etapa da minha vida e compartilho com todos aqui presentes a emoção e a alegria de começar... Estou sem óculos, desculpa aí, gente. Hoje inicio uma nova etapa da minha vida e compartilho com todos aqui presentes a emoção e a alegria de chegar a este Parlamento Municipal como representante do Partido Trabalhista do Brasil, o PT do B. Nesse momento tão especial da minha vida, não posso deixar de apresentar meus mais sinceros agradecimentos. Quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. Agradecer a toda a minha família pelo apoio total que me deram para esta conquista. Queria agradecer também a todos os meus amigos que se juntaram a mim nesta caminhada, sempre com palavras de apoio e carinho. A todos os meus caros eleitorais que foram ao Arte nesta campanha, foram minha porta-voz e minha presença nos momentos em que não podia estar. Queria agradecer, enfim, de um modo especial a todos os que votaram em mim e também os que não votaram, mas que torceram e desejaram o meu sucesso. Porque essa vitória não é só minha, essa vitória é nossa. Estou honrada por ser a representante do povo que acredita nos princípios e valores que defendo. Tenho compromisso com a transparência e com o desenvolvimento de Teresina. Pretendo realizar um mandato pautado na ética, na transparência, no desejo de lutar para que a nossa cidade continue crescendo e se desenvolvendo de maneira constante, responsável e sustentável. Acredito que eu e meus nobres colegas vereadores, representantes do povo que, embora de partidos diferentes, com ideologias e orientação política diferentes e até mesmo divergentes, temos a visão de parlamento, de união de força, de companheirismo e de trabalho em grupo. E que objetivamos alcançar uma causa comum, a construção de uma cidade e de um país cidadão, igualitário e produtivo, no qual gerações futuras possam ter uma nova vida melhor. Sendo assim, posso dizer que o futuro se faz todos os dias. Portanto, hoje que tomo posse desse honroso cargo de vereadora, cargo que a população me delegou, reafirmo o meu compromisso de trabalhar junto com os demais colegas vereadores, discutindo e pensando temas para proporcionar à nossa cidade um futuro de desenvolvimento e de justiça social. Muito obrigada, feliz ano novo a todos e boa noite. Convido o vereador Edivan Silva, representando o PTC, para fazer o da palavra em até três minutos. Boa noite. Primeiro, quero saudar todos os vereadores, em nome do coronel Edivaldo Marques, presidente da casa. E saudar as vereadoras, em nome da vereadora Cida, amiga minha também, que eu consegui conquistá-la, essa amizade, que a gente preza pela amizade. Quero saudar todos os presentes, em nome de minha família, de meu pai, que está aqui presente, seu Francisco José. Enfim, todos que estão presentes, a imprensa aqui, sejam todos bem-vindos e saúdo a todos vocês. Dizer que ser vereador de Teresina, para mim, como experiência nova, vai ser um grande desafio. Mas eu sou um jovem que não tenho medo de desafio. Muito pelo contrário. Procurei essa vaga, procurei estar nessa cadeira, e pretendo honrar cada voto, cada confiança que me foi depositada. A cidade de Teresina, tenho certeza, que só tem a ganhar com os 20 novos vereadores que foram eleitos. Tenho certeza também, de que cada representante do povo de Teresina vai fazer valer o seu mandato de quatro anos como vereador. E aí, para não ser muito longo, nem repetitivo, quero só reafirmar o compromisso que nós fizemos durante a campanha é de exercer um mandato voltado para o coletivo, voltado para o social, e voltado principalmente para as camadas que mais precisam do poder público, que são as camadas mais humildes. Obrigado.